Por que em alguns países Mesmo se considerar entre os países Com uma tradição, de cultura, etc Por que em alguns países A literatura infantil É tão mais rica? Eu acho que a literatura brasileira Hoje ela está infantil Ela está muito perto Muito próxima da literatura Chamada do primeiro mundo A questão mesmo é o olhar Que se tem do primeiro mundo em relação ao Brasil Acho que é meio ao contrário Como eles olham para a gente A gente está muito marcado por estereótipos Muito intensos A bunda, o carnaval, o futebol Futebol nem sei mais agora Mas enfim A gente tem essa coisa da Amazônia E tem a violência Tem essas coisas A natureza E a literatura, as coisas que elas nem imaginam Mas isso está sendo quebrado Acho que tem um processo De abertura gradual Vocês falam do Rufato Gente, sucesso na Alemanha O Teza também fazendo sucesso lá fora O Laube sendo publicado lá fora também Então acho que tem Começa a ter um intercâmbio Mais forte Para a literatura infantil Eu tenho muito contato com a literatura infantil No mundo inteiro E de novo Acho que a gente não deixa Desejar em nada Em relação ao que a gente produz aqui no país Em relação ao lá fora Só que o mercado lá é tão forte Essa que é a dificuldade, na verdade Passa muito por além desse olhar Para o terceiro mundo meio assim Eles já são meio que autossuficientes Eles produzem coisas tão bacanas já Que eles mesmo vão consumindo o que eles produzem Então Estados Unidos Aí sim, a coisa é braba Acho que 95% do que eles consomem de literatura infantil É deles mesmos Eles querem vender Não querem comprar de fora Os americanos não querem comprar literatura de fora Eles querem vender A Inglaterra acho que é 50, 60% do que eles produzem É 40% para o exterior Já outros países da Europa São muito mais abertos a coisas do exterior Como a França, como a Itália A Escandinava é muito difícil Foi um desafio lá Foi bem difícil mesmo Porque cada pensamento tem uma certa cultura Então ele acha às vezes que a literatura que você faz É uma literatura muito do Brasil E que eu acho também às vezes um erro Porque a gente recebe muita literatura de fora Infantil E é muito legal que eles não têm contato com outros repertórios E por que não é legal Na Escandinava eles não terem contato com outros repertórios De coisas que acontecem fora Os meus livros acho que tem uma coisa meio diferente disso Porque eu acho que eu faço um trabalho Que é mais universal Quando eu falo do cotidiano O cotidiano é igual em qualquer canto do mundo Os medos que a criança tem Os desejos As manias que a criança tem É igualzinho na Escandinava Pum, pum, todo mundo solta pum Qualquer lugar do mundo Então você pega um tema da relação entre irmãos De ciúme É universal Se você escreve sobre esse tema de uma forma legal, bacana Não tem por que eles não toparem Nossa, eu acho que é bem ilustrado Livro bonito, inteligente e tudo mais Mas acho que passa também muito por isso da autossuficiência Eles já produzem São produtores de uma boa literatura E que, bom, eles olham para fora Bom, também muito bom Mas eu vou preferir o cara que está aqui já do meu lado Acho que passa pouco por aí também Obrigado por aí 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 Obrigado por aí